Olha, a Fernanda Trigueiro vai trazer agora novas informações, ela acompanha essa operação desde ontem e traz novidades sobre o caso. Fernanda? É, Dallison, são 16 pessoas que fazem parte dessa investigação, estão sendo investigadas nessa operação da Polícia Federal, da Receita Federal e também do Ministério Público de São Paulo. Ontem, quando a gente acompanhou a coletiva na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, aqui na capital paulista, até então, Renato Cariani não tinha se manifestado, nem por nota, nem mesmo pelas redes sociais. Mas depois, por volta das duas horas da tarde, ele acabou postando um vídeo nas redes sociais, esse vídeo que a gente colocou ali na reportagem da Flávia Travassos, em que ele disse que foi surpreendido com a chegada dos agentes da Polícia Federal na casa dele. Ele disse que está tranquilo e que os advogados dele trabalham para conseguir ter acesso ao inquérito policial. Ele disse que até agora ele não tem detalhes do que seria essa operação e também do que seria essa investigação contra a empresa em que ele é sócio. A empresa Anidrol, que fica em Diadema, ontem também, depois da chegada ali dos policiais, que cumpriram os mandados de busca e apreensão, acabaram encontrando e levando para análise algumas substâncias químicas e também documentos, a empresa funcionou normalmente. Foram 18 mandados de busca e apreensão cumpridos, sendo 16 aqui em São Paulo e também na Grande São Paulo, e dois, um no Paraná e o outro em Minas Gerais. Inclusive, nesse caso do mandado de busca e apreensão no Paraná, segundo os próprios policiais, esses mandados foram cumpridos na casa de Fábio Espínola, que é um amigo pessoal de Renato Cariani. Ele já tem passagens pela polícia, já foi inclusive preso em uma operação da Polícia Federal no Paraná e a polícia encontrou na casa dele 100 mil reais em espécie, um dinheiro que é não declarado. E ele, inclusive também, segundo as investigações, seria a pessoa responsável pelo contato direto entre a empresa Anidrol, que produz essas substâncias químicas que são repassadas aos traficantes. Ele, então, seria esse elo entre a empresa e também o tráfico de drogas. Muito obrigado, Fernanda, pelas informações. Bom, o mandado de busca e apreensão serve para a colheita de provas e indícios que vão abastecer a polícia nessa investigação de que algumas empresas estariam desviando produtos químicos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica e de produtos de suplemento, mas, na verdade, são utilizados também, paralelamente, para a produção de crack e cocaína. O mandado de busca e apreensão vai atrás de documento, provas e outros indícios. A prisão pedida pela justiça do influenciador Renato Cariani, que acabou pedido pelo Ministério Público, mas que foi negada pela justiça, pode estar no âmbito de uma prisão preventiva, imaginando que, a partir de agora, ele, ciente de uma operação, pudesse, por exemplo, com a agir testemunhas, destruir provas ou atrapalhar a investigação. Mas a prisão não foi autorizada pela justiça. Ele responde a esse processo em liberdade. No depoimento em que se defende, fala pouco da operação da Polícia Federal e menciona mais a suposta, alegada por ele, regularidade desta empresa. O que fica como resultado é que ele tem muito o que explicar a partir do momento que uma investigação que está em curso desde 2022 agora é deflagrada numa operação que vai até a casa dele com o mandado de busca e apreensão. Agora, me impressiona a negativa por parte da justiça ao mandado de prisão que havia sido pedido contra ele. Porque o SBT News publicou agora há pouco uma reportagem com detalhes exclusivos do inquérito em que o Ministério Público disse que encontrou no celular de uma das sócias do Renato Cariani na empresa uma troca de mensagens que já indicava que a dupla sabia que a Polícia Civil os investigava. Ou seja, existia aí uma possibilidade de fuga, inclusive. Num dos trechos registrados, a Renata diz o seguinte na troca de mensagem. Graças a Deus, essa semana é curta. Podemos trabalhar para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Também precisamos arrumar o mapa da Civil, se referindo à Polícia Civil, que vão vir babando. Isso nas aspas aí da mensagem trocada pela Renata. Acho que a polícia pode aparecer ainda essa semana. Ou seja, são troca de mensagens e há também outros pontos desse inquérito que apontam conversas, inclusive, desde o ano de 2014, sendo trocadas entre os dois, envolvendo transações ilícitas de material que estava sendo transferido para organizações criminosas e sendo utilizadas notas fiscais frias para que dificultasse aí, por parte da investigação, o rastreio dessa substância ilegal. Só para contar uma coisa, Darlison, inclusive, é importante a gente lembrar que no âmbito da Polícia Federal, essa investigação começou quando uma empresa da indústria farmacêutica, tendo sido notificada de notas fiscais tomadas, faturadas contra ela, avisou as autoridades. Olha, tem nota fiscal desses produtos aqui que estão vindo para a gente como se nós estivéssemos nessa transação. E nós não estamos. Estamos aqui dizendo a vocês que alguma coisa está acontecendo. Isso foi ano passado. A operação da Polícia Federal começou a investigar e agora está aí com o resultado do mandado de busca e apreensão.